A passagem de Jesus na Terra foi para trazer uma mensagem de fé e de esperança. Fé na vida, fé nas pessoas, esperança de um mundo melhor. Nesse ano difícil que passamos pela pandemia, é o momento de renovar o nosso abraço, já que não dá para abraçarmos a todos, abraçar a nossa família e renovar mais uma vez a fé e a esperança no meio de nós. Legenda Adriana Zanotto